E aí pessoal, estamos mais uma vez com o vídeo aí, com mais uma dificuldade para regularizar o gás aí gente Não está acendendo a luz de freio, fomos reprovados na inspeção Agora nós viemos aqui na autoelétrica, ver se nós conseguimos resolver o problema Isso já é 3 e pouquinho da tarde, nós temos até 4 e meia para resolver isso daí e levar lá novamente para eles E outra coisa pessoal, por ela ser um micro-ônibus, pessoal, agora ficam sabendo também que ela tem que ter tacógrafo Coisa que a empresa que vendeu para nós não falou Que tem que ter tacógrafo por ela ser micro-ônibus, então agora a gente tem que também correr atrás e pôr um tacógrafo nela Ó pessoal, o cilindro já é novo, aí já foi feita a troca do cilindro, novinho aí, ó, o plástico novinho aí Vou deixar o rapaz trabalhar aqui para ver se resolve o problema nosso aí, para poder voltar lá, né Para resolver se eles liberam aí para a gente o documento dela Se eles não liberarem, nós estamos fritos em pouca banha, gente Nós não vamos poder viajar com ela E aí pessoal, o técnico aí, eletricidade, eletricista, gente, já achou o problema aí Não é muita coisa, graças a Deus, né amor? É, e rápido é, né, porque tem pouco tempo para resolver, né Exatamente, ele atendeu nós na hora aí É, ele achou ali um fiozinho escapado, onde pisa ali no freio e ele aciona, né É, o interruptor do freio ali, embaixo do pedal E está com um probleminha na lâmpada lá atrás, que ele já está resolvendo, né Esperamos que resolva, né É, ele está mandando pisar lá no freio para ver se Acende lá Nós temos que, primeiro, o Maqui voltar lá na inspeção lá do Inmetro Para poder resolver ao contrário, nós pede o dinheiro para aqui Na verdade tem 30 dias, né Tem 30 dias, mas nós não temos esses 30 dias para regularizar e voltar Nós não podemos Vai trocar de lâmpada, pode ser a lâmpada, que é a tapa de fora Tomara que seja a lâmpada, né É, provavelmente é a lâmpada, né Estava acendendo tudo, então às vezes queimou Gente, agora nós vamos ter que colocar um tacógrafo novo Tacógrafo, porque é micro-ônibus, né Eu ia falar que, por ser micro-ônibus, tem que colocar um tacógrafo Mas nós temos um prazo De um ano? Temos um prazo de um ano para colocar esse tacógrafo Gente, por que a gente não fala para nós? Não é melhor ele ser sincero e dizer, oh, compra um ônibus logo É gente, eu acho que para nós não ter tanto problema Nós vamos ter que acabar regularizando ela com o motorhome, né amor? É, consegui Deu certo, ela Ah, espera aí E as faixas? Ele falou que tem que tacar as faixas As faixas não estão com nós, estão em Deltrão Mas serve para ser aquelas hoje também? Precisa Mas deve ter por aí Na autopeça, nós vamos ter que correr na autopeça para buscar Vamos lá buscar Tá gravando aí? Tá Mas isso gente, que esquecimos Nós compremos as faixas, mas não coloquemos As faixas refletivas, né? E isso que eu acho estranho Como é que pode uma empresa que vende carro Vem regularizar o gás e não coloca, né? Verdade E como é que eles não reprovaram a vez passada por nós disso? Porque nós eles exigem Exatamente Vou ter que comprar pelo menos umas 4, 5, 6 lá Eu não sei quantas vai É 10, né? Esse carro? Eu não sei Quantas vai aqui Também não sei Mas deve ser umas Perguntar para ele Diz que tem uma autopeça aqui do lado já Aqui Não sei onde Com certeza toda autopeça tem Acabar perdendo tempo Melhor nós ir lá embaixo E já pegar A peça, né? É, pegar esse negócio Rápido e tudo É verdade Vou parar o vídeo aqui, gente Para nós fazer a correria E vamos ver se o rapaz já terminou Quase terminou Tá, rancorando para a gente entrar para cá Meio não vinha muito Para onde? Para cá Pode que eu vir aqui Vira aí mesmo Vai dar um pacificador no velho Uhum Não, mas eu posso Ai, ai, ai Cuida desse lado aí Vai ter que entrar Um no meio da outra Olha aí Aqui tá tranquilo Bora O problema vai ser entrar ali Pessoal, pessoal Tá difícil Não querem liberar nós, gente Nem tem carne daquele lado Essa coisa tá muito difícil Só tem que ver, né, Thalio Sabe, tem aquela perna Vai, coisinha Tá difícil Ai, eu sinto mais Eu sinto Sinto muito Fala a vocês Que eu não sou louco Não dá nada Mas é verdade Eu tô falando sério Eu falo sério Gente É hora que a gente fica até doido Porque é tanta correria Gente E roubam gente de tudo Quanto é maneiro Eu roubo na cara dura E paga pra cá E paga pra lá E paga pra cá Meu Deus Misericórdia Eu sei que tem só um ladrão Num país aí Pura mentira Porque deu todo ladrão Tá cheio de ladrão Tá uma roubalheira Dá bixi Gente do céu Peso na correria Pra regularizar essa van Eu gosto do GNV, gente Já faz dia que a gente tá correndo atrás Leva pra um E um manda pro outro E o outro manda pro outro E todo mundo cobra E cobra de todos os lados Não existe mais opção Não é pouquinho não, gente É paulada Imagina ainda regularizar ela Com um motorhome É, tá difícil Tá difícil Não é fácil não Agora nós temos que correr Quanto tempo aí Pra poder Chegar o tempo Na autopeça Pegar as peças E voltar ligeiro E viatura Dei pra todo lado Acho que eu vou até nessa Aqui É mais rápido, né É Agora tem que ir lá Na autopeça Barigui, né É Pra ver se nós Conseguimos rapidamente Hoje nós já estamos cansados De enfiar a mão no bolso Mas ele pode De verdade Machucando o dedo, né Chega a machucar Em cima das nuvens Sai a pele Desenvolvendo Então não metemos no bolso Gente, é muita cobração Ainda bem que não tá muito Movimentado aqui Não, passei num buraco Tem buraco dentro da rua A tosa Tá ajudando Botei até Tão si Tentando pagar a coisa Ainda bem que eles não falaram nada Do nosso freio Gente Foi a sorte Porque eles nem viram, né Porque eu acho que eles não viram Porque se eles tivessem visto Que esse freio tá raspando aí Pode ter certeza Que eles iam dizer Não Tá reprovado Enquanto vocês não arrumarem o freio Não tem cano Gente, eles olham Mexem tudo no carro Pra regularizar uma coisa Que é só botar um selo do Inmetro lá E cobrar da gente E a gás Não tem nada a ver com o carro Exatamente Tem a ver com as peças de gás ali Não com o limpador de para-brisa Não com luz Né Ó gente Se você vai comprar um carro a gás Repense isso, tá É pior pepino É pior pepino, gente Pensa na incomodação que dá É Essa incomodação Vai ser todo ano pra você E sem contar Em cada cinco anos Tem uma briga pior E onde é que eu vou parar aí agora É nessa aí Não vai ter Vai ter que parecer uma bombada Eu vou ter que parar aqui Acho que eu tenho um lugarzinho Vai lá Não esquece as faixas Pessoal O negócio está bravo Que coisa, hein Vou parar aqui, pessoal O vídeo Já volto com a coisa com vocês aí Mostrando tudo que acontecer Agora a Isa vai lá Ver se já chegou a A peça do freio Que a gente precisa, né A pastilha de freio Só que essa não está incluída Lá no negócio Da regularização do GNV Mas o que está incluído Na regularização do GNV É que se nós não colocar Agora viemos na oficina Arrumamos o freio Rapidinho Graças a Deus As lâmpadas de freio Estavam queimadas Trocou Já ficou bom Mas o problema agora Tem que colocar Tem que levar junto lá A faixa refletiva Se não levar E está em cima do horário E a gente pagou 350 reais E a gente não pode ficar aqui Porque a gente tem que ir Para Francisco Beltrão E são 600 e tantos quilômetros Porque a gente tem que sair daqui Tá, pessoal? 500 e pouco, vamos dizer Tá ok? Já volto aí com vocês Pessoal, não tem As faixas refletivas Nós vamos ter que correr atrás Agora em outra auto peça Ver se nós encontra Temos pouco tempo, galera Auto peça campeão Pessoal, eu vou me despedir Desse vídeo aí Deixe seu like Compartilhe os vídeos Se não é inscrito Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Que a gente está com um pouquinho De pressa, gente Tchau, pessoal Tchau Tchau